Paulinho Mosco, Otávio Miller, Caio Só. Tudo que vocês vão ver em seguida foi o que eu fiz minutos atrás. Super densa a peça, né? Super densa. Mas tem humor. Tem humor. Tem bastante humor também. Tem poesia, tem... Não é só densa não, cara. Tem mais surpresa dentro dessa caixinha aí. E quem levantou a ideia de transformar a peça num filme? Como é que surgiu esse projeto pra vocês? O Caio me mostrou tudo dele. O Caio é um cara que escreve, assim, um poeta desenfreado. Escreve pro teatro, escreve pro cinema, escreve música. Enfim, me mostrou as coisas dele todas. Eu falei, caramba, isso aqui é bacana pra caramba. Um negócio totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Aí tô ali convivendo com o Vladimir, não tá fazendo beijo, bicho. Vamos nessa, vamos, vamos embora, blá, blá, blá. Vamos embora. Paulinho, compositor maravilhoso. Obrigado. Lançando CDs muito bons, agora também sendo elogiadíssimo como ator. Como foi surgindo esse negócio de atuar pra você? Não, na verdade eu me formei ator e nunca estudei música. Sério? Me formei na Cal há 20 anos atrás, trabalhei, esse é meu décimo primeiro filme e tava 10 anos sem atuar, mas tô muito feliz com um filme muito diferente. Como é que você caiu nesse filme? Não, não caí não, eu fui convidado pelo Caio Sol. Não, então, mas como é que surgiu o convite? Pelo diretor, ele me mandou o livro e me pediu pra ler o personagem do cavalo. Eu adorei o personagem do cavalo, é um personagem mudo, mas que canta. Mais difícil fazer mudo do que falar, né? Eu não sei. Eu tava vendo aqui a peça e tem muito de filosofia, né? Muito de poesia também, você brinca bastante com esse lado. Você gosta de poesia, de brincar com... debochar um pouquinho do ser humano? É, eu não sei se do ser humano, né? Eu acho que... É... nem é deboche, é... É estranho falar, mas assim, a poesia, o deboche, as coisas todas, é só o que eu sei fazer, eu não sei fazer. O deboche eu não sei não, mas a poesia, tipo... É o que se tornou filme, na verdade é a essência disso, não é a essência do cinema. Eu mal sei fazer cinema. Isso que você tá falando é o que é. Esse deboche que eu tenho comigo mesmo, que pode também virar cinema, como pode virar música, como pode virar um suicídio, como pode virar tudo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.